... Ai caralho minha bexiga ta foda rapaziada Bexiga do corvo ta explodindo pra mim ja Que caralho, velho E aí, a merda embaçou Puta, embaçou De ladal, ó Que merda, irmão Tristeza, cara Vamos que vamos Vambora É isso aí, raça Tô até falando pouco Porque eu tô agoniado, velho Tem que fazer um exame agora Tem que tá de bexiga cheia E tá foda, velho Eu tomei muita água, parceiro Tá explodindo, velho Que agonia do caralho Vambora Agora a gente vai descer o Morro do Perigo Desce o Morro do Perigo Não é mais do que ninguém Eia, porra Parece até montanha-russa, cara Oh, dá até um frio na barriga, velho Dá até um frio na barriga, cara 20 para as 6 Cipá Cipá Se a geração ainda estiver aberta Cara, eu vou dar uma passadinha lá Pra ver se eu compro a luva, cara Tô precisando de uma luva, raça Tô andando com a mão pela Foda, né? Tô sem luva já Quer dizer, eu tenho uma luva Mas o problema é que Ela ficou muito apertada Ela é de couro, velho Olha que filha das putas, né? Eu entro na frente dele, né? Aqui ele pegou Pegou o atalho Vamos pegar o atalho também O meu atalho é justo, né, velho? Eu tô de moto, né, cara? Eu nem corto a frente de ninguém Ela tá tranquila, né? Valeu, segui, bom Gente fina, gente fina Vrau Filhinha padrão, né, cara? Saideira E isso que ainda tá de boa, né? Tô conseguindo andar tranquilo No corredor, velho Tem horas que é foda, parceiro Até o corredor tem fila de moto Será que dá tempo? Dá, né? Vou passar ali na Vou passar ali na geração Rapidinho E agora, pô Como é que vai fazer o retorno aqui, velho? Essa fila aí Aí, eu tenho que meter aqui, meu Tem que dar um miguel aqui, ó Vamos ver se a gente chega a tempo na geração, né, velho? Espero que não tenha fechado ainda Ai, tá aberto Ai, tá aberto, cova Ai, tá aberto Coisa linda, rapaziada Ai, vamos ver se a minha luva tá lá ainda Vamos lá, então Vamos torcer, né, cara? Tá aqui, meu Tá aqui a minha luzinha Oi Oi, tudo bom? Tudo? Porta, não tinha? Pode Posso provar? Posso pegar já? Pode, pode A branca tu não vai ter de maior tamanho, né? Não, já era A preta é a que vai estar É normal Não gostei da partinha Porque eu não tava sujado pra caralho, né? Aceitou mesmo Uhum Algo mais que você queira ver? Não, não Só isso Não só Só Feito, rapaziada Luvinha tá na mão Será pra vocês aí, ó Primeira mão, ó Luvinha da Fox, tá? Marca muito boa De qualidade a parada 250 pila Ai vocês me perguntam Pô, cova, mas essa luva aí não é Não é aquela luva Comprida Que a galera usa e tal Cara Eu sei que não é E Eu comprei ela justamente porque eu não Não curto aquelas Aquelas luvas mais longas Eu sei que ela oferece mais proteção, mas Sei lá, cara Eu acho que essa daqui Ela já me dá proteção suficiente na mão Né? É E ela é confortável pra dirigir pra caralho Uma beleza, cara Aí, ó Luvinha boa, velho Agora vai ser o test drive, né? Ela se parece muito Com a minha luvinha que eu tinha da Alpine, velho Que eu perdi Parece muito, cara Bem confortável Consigo acionar os freios O manete Tudo tranquilo Ó Meu caralho Bem tranquilo, velho Vrau Já pra estrear a luva, né? Vrau já pra estrear a luva, né? Aí, rapaziada Não sei se vocês gostaram Não sei se vocês curtiram Mas tá aí, ó Luvinha nova Agora o covo tá equipado Agora eu não posso falar Agora eu não posso mais falar Vamo que vamo Olha que nós estamos atrasados, velho Passar aqui pelo cantinho Uma malvadeza Uma ciota Vamo atrás do comboio Coisa linda Ó Que massa, parceiro Olha que beleza Olha que beleza Ó, é transplante, parceiro Puta que pariu É correndo contra o tempo mesmo, irmão Porra Correndo contra o tempo, maluco Imagina o que será que eles não têm aí, velho Transplante de coração Deve ser um órgão bem importante Porque Tá ligado? Deve ser um órgão bem importante Porque Pra polícia tá escoltando, velho Tá ligado? Não pode pegar trânsito de jeito nenhum, maluco Que foda, né? Mas que bom que funciona Tá aí, ó Tá vendo? Deve tá indo pro Celso Ramos, velho Celso Ramos não Deve tá indo pro Regional Ui, ai, ai Ai, agora fodeu, parceiro Agora fodeu ali, ó A galera vai ter que botar no acostamento mesmo, irmão Vai ter que botar, velho Ah Que fita, rapaziada Tô no comboio aqui, ó Tô no comboio, parceiro Vamo que vamo Bora, bora Será que vai pra onde é médio, mano? Não vai, não vai Não vai Não vai, não vai Fechou, rapaziada? Sem estresse nenhum Ambulânciazinha na frente Pá, polícia Abrindo o trânsito Só alegria Falou, Hornet Então é isso aí, rapaziada A luvinha nova, ó Bonitinha Da Fox Gostei, velho Depois eu passo o modelo aí Pra quem quiser comprar E também vou anunciar A minha luva, tá? A minha luva é uma luva da Tuto É... Ela é toda em couro Cara, bonita pra caralho Altas luvas Ó, o cara tá parado aí, ó O cara tá viajando É aberto pra direita, hein É muito tanso, cara Ele nem tá nem aí Cagou pra rapaziada ali Então como eu ia falando Eu vou botar minha luva pra vender Vou botar na descrição aí do vídeo, tá? Eu paguei, se não me engano Trezentos e poucos reais na luva, velho Tá? Mas eu vou querer Eu vou querer, acho que vou querer Vou querer 180 nela, velho E o flash vai ficar por conta do comprador, tá? Só pra mim não sair perdendo tanto, né, rapaziada Mas a luva é da 9, brother É... Eu usei uma vez ela só Eu até mostrei pra vocês aí no Instagram, velho A luva Mas não vai rolar mais Ela ficou muito apertada na minha mão, velho Então... Vou deixar quieto Beleza? Vou botar pra vender aí quem quiser comprar Só botar no cu, fechou? Valeu, rapazes Tamo junto Valeu quem acompanha o rolê Não esquece de seguir o couro aí no Instagram, tá? Arroba couvaZx6r Tamo junto Valeu, frau Fui